E aí pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o canal, beleza? Nesse vídeo pessoal, eu vim agradecer aqui a cada um de vocês pela participação, pelos likes, pelas inscrições, pelos compartilhamentos e tudo mais que vocês têm ajudado o canal, certo? Peço desculpas pelo conteúdo assim tão simples que eu tenho no canal. Mas eu estou trabalhando para poder transformar esse canal em algo mais divertido, mais interativo para todos vocês, certo? Tenho aqui elaborado algumas ideias, só não tive ainda as condições necessárias para poder colocar em prática, certo? Mas eu vim agradecer, desejar a todos um feliz 2023 e também pedir muita ajuda de vocês com like, com compartilhamento, com inscrição. Isso é muito importante para a gente manter o canal ativo e melhorar os conteúdos, certo? Mas o objetivo desse vídeo é agradecer a cada um de vocês, desejar um feliz 2023 e pedir muito que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que esse 2023 seja muito abençoado, né? A gente sabe que é só uma troca de número, né? Os dias continuam iguais, mas as nossas ideias têm que continuar mais diferente do que aquilo que a gente vem fazendo há um tempo atrás, né? Fica para trás as coisas ruins e as coisas boas adiante e sempre, né? Mantendo Deus em primeiro lugar e a gente consegue. Muito obrigado a todos, um feliz 2023, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.